Tô perdido, doido. A arma acabou a bala na hora. Tô perdido, doido. Tô perdido, doido. Tô perdido, doido. Tô perdido, doido. Sim, mas tu viu, né? Puta, quase peguei, grava. Grava, grava. O cara tá aqui, ó. Ah, vai começar o vício da minha internet. O avião com o espião pronto para a mobilização. O avião pronto. Ah 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 velho Ah Ah vacilei Ah 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 dessa mano. Matei e morri, ó. Viu como eu tô com atraso na internet, mano? Ó, não vai, dude. O cara não me seguiu. É muito foda isso. Eu matei mais ninguém. O cara tá aqui. O cara tá aqui. Tchau, tchau, tchau. Atenção! 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 Tchau, tchau.